Música Vamos acendendo as luzes, bora pra corrida? Bora lá! Vai ser dada a largada, vamos com tudo! É o 50% pro no Playstation 4, é dada a largada, vai com tudo o Renato! O Zapata pula na frente, trazendo com ele o Márcio Henrique, olha só as duas, torou o rosto, veio um pulado, ah teve toque, teve toque, Márcio Henrique eu acho que tocou! Lucas Fernandes é o terceiro, olha só o Fernando, o Fernando pulou ali pra quinta posição, o Faiol se manteve na quarta posição, o Faiol falou assim ó, sai pra lá o seu abusadinho! Vai Faiol! É o quarto colocado, o Fernando é o quinto, o Jorge Silveira vem na sexta posição, o Irã Lima vem na sétima posição, o Pedro Severo vem na oitava! Vargas, me ajuda aqui, é Jeováu né? É o Jeováu Júnior! Jeováu Júnior na sexta, na nona posição, Matheus Gregório é o décimo, Edson Andrade é o décimo primeiro, o Agmestre tá ali na décima segunda posição, olha os trocos chegando, Lado a lado, vem pra briga Rafael Chaves, meteu o carro por dentro, lado a lado, vai Rafael Chaves e não conseguiu! Tá ali o Agmestre, Wesley Moreno, Roberto Rocha, Rafael Chaves é o décimo quinto, o Carberto Pett vem na décima sexta, Léo Maltes vem na décima sétima posição, lado a lado os pilotos, todo mundo indo pra cima hein? Paulo Jupa tá na décima oitava, o Borjão tá na décima nona posição, tá com problemas, e o Renato continua na frente, José Marcelino eu não tô conseguindo ver, ele tá com algum problema Ricardo? Olha só o Jorge Silveira, meteu o carro por dentro, lado a lado, pra fazer a ultrapassagem, mas o Fernando não desiste, ele continua ali, lado a lado, Fernando e Jorge, Fernando e Jorge, o Fernando já tá um pouco à frente, Jorge se segura, vamos ver o que acontece, Jorge Silveira se mantém na posição, é, vamos lá, vamos ver, é o Lucas, é o Faiol, é o Jorge, é o Fernando, é o Irã, é o Pedro, é o Jeovão, é a Anaconda da Jolie, é a Anaconda da Jolie, é a Anaconda da Jolie, ela entrou na RL de XP mais uma vez, a pilotada tá doida, o Faiol vai se segurando, o Jorge já mexe o carro de lado, lado a lado, Jorge e Faiol, lado a lado, Jorge e Faiol, vem Jorge Silveira pra fazer a ultrapassagem, olha só no replay, colocou o carro de lado, foi com tudo, desceu o puente no motor, Ferrari, fez a ultrapassagem e foi-se embora, Jorge Silveira ao quarto, o Fernando faz a ultrapassagem pra cima do Faiol, agora é o quinto, o Faiol cai pra sexta posição, Pedro Severo vem logo atrás, já colocando uma pressão, olha pra cima do Faiol, o Faiol vai se segurando ali, vai tomando risco e no capacete de todo mundo, olha o Fernando colocando de lado, quase, quase, vem bem também, o Jeovão anda na posição, o Matheus, olha o Pedro Severo aí, olha o Pedro Severo pra cima do Faiol pra fazer a ultrapassagem, Pedro Severo, olha só no replay, colocou o carro de lado, foi pra cima, veio por dentro, fez a ultrapassagem, foi-se embora, agora o Pedro é sexto colocado, Faiol é o sétimo, Irã, vem na oitava posição, nona posição com o Jeová, vai botando pressão pra cima do Irã, é, Maurição, corrida tá boa, temos só quatro voltas, olha só, olha só, olha só, deu um toque, vem meter o carro por dentro, vem pra fazer a ultrapassagem, se aproveitou o Jeovão, fez uma ultrapassagem dupla, pulou pra sétima posição, me perdoa Maurício, linda ultrapassagem do Jeovão, Júnior. Dá pra ver que o menino realmente é muito bom de braço, o Léo Maltes já é décimo quarto, e a gente tem aí, por enquanto, os pilotos da McLaren se segurando à frente, e o Faiol, isso, eles perdendo muitas posições, né? Exatamente, vamos aproveitar aqui, pra ver, em relação à asa desse povo aqui, vem se tocando aí, olha o Zampa, o primeiro colocado, tá tudo bem com ele, Márcio Henrique tá com um problema no bico, e por isso tá sofrendo, o Jorge Silveira vem com tudo, ele tá com 31% no bico dianteiro esquerdo, vamos acompanhar, olha só, o Jorge vem zeradinho, vem zeradinho, e vai com tudo pra cima, é Jorge Silveira, botando uma pressão, mandonha, vai se segurando o Márcio, joga o carro por fora, pra sair com mais tração, e saiu, já vai colocando pelo lado, vai pegando o vácuo, é, vai por dentro ou vai por fora, meu amigo? Vai por dentro ou vai por fora? Ele abriu a asa, jogou o carro por fora, é a Ferrari, Jorge Silveira dando show na pinça, vem por fora, amigo, por fora, por fora, Jorge Silveira, pra fazer ultrapassagem, olha só no replay, ele colocou pressão, foi simbora, metou potência no motor Ferrari, Ferrari saiu de lado, o carro quis sair, ele trouxe de volta, tá aí, Jorge Silveira agora é o segundo, o Márcio aí que é o terceiro, o Fernando é o quarto colocado, vamos acompanhar, tá com o carro zeradinho, vai por dentro ou vai por fora? Jogou o carro por dentro, pra fazer ultrapassagem, ainda deu um beijinho no muro dos campeões, olha só no replay, jogou potência, deixou pra frear pra lá do Deus me livre, veio passando aquela trisca no muro, foi simbora, Jorge Silveira, é o primeiro colocado, e tá voando, moleque, linda ultrapassagem, Ricardo Vargas, é o Rafael Chaves do desespero ali, na quarta posição, que segurando, e tentando buscar o Severo, mas o Severo, hein, tá voando baixo, olha o Léo, olha o Léo, vem aqui do Léo pra cima do Rafael Chaves, o Bojão vem logo atrás, olha só, olha só, olha os pilotos, vem com tudo, o Bojão por dentro, acabou dando um toque, o Bojão, o Léo, Rafael Chaves, os três pilotos praticamente juntos, o Léo não desistiu, o Bojão também, ele vem se tocando, se tocar, me abraça e me beija, o Bojão foi lá fora, deu aquela passada na grama, levantou poeira, levantou lama, mas no caso, vai tudo, brecou, 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 foi simbora, Léo, Rafael Chaves, olha o Léo por dentro, o Bojão vem atrás, pegando o vácuo, Léo, Rafael, é o Bojão, é uma loucura, o narrador tá ficando maluco, veio por dentro, o Leonardo Maltes, pra fazer a ultrapassagem, sensacional, a disputa entre os pilotos, o Léo agora é o quarto, o Rafael Chaves é o quinto, e o Bojão, amigo, o Bojão se manteve ali na sexta posição, Maurício Krippel, o que só você viu? Mas que tempo de passada do Léo Maltes, colocou o carro por dentro, lado a lado com o Paulo Jupa, vai Matheus Gregório, vai Matheus Gregório, pra fazer a ultrapassagem, mandou muito bem, olha só no replay, veio por dentro, deixou pra frear pra lá do Deus do Livre, e fez a ultrapassagem, é Matheus Gregório mandando muito bem, pulando pra sétima posição, vem Pedro Severo pra cima do Zampa, Pedro Severo pra cima do Zampa, o Zampa se segura, mas vem por fora mesmo, vem por fora, toma uma punição, o Zampa acelera, querendo pegar de volta, vai com tudo, Pedro Severo pra fazer a ultrapassagem, agora, Pedro Severo é o segundo, Renato Zampa é o terceiro, o Leonardo Maltes veio tirando, veio tirando, já tá pra baixo de 5 segundos, já já vai chegar pra disputar aí, o Roberto Rocha chegou também, olha só, foi com tudo, veio pra fazer a ultrapassagem, olha só no replay, foi a força amigo, foi se tocar, me beija, me abraça, vai simbora, olha só que foi junto com ele, o Roberto Rocha, fez a ultrapassagem, foi simbora, olha o Léo, foi pro box, foi pro box, e colocou o pneu intermediário, foi pro box, e colocou o pneu intermediário, o Léo Maltes, lado a lado, eles se tocam, vai simbora, dá aquela grudada, o Irã não solta, o Irã é guerreiro, os dois estão ali, se tocando, se beijando, se abraçando, vai simbora o Irã, o Roberto Rocha, meio que deu uma cortada, de caminho ali ó, mas não adiantou não, foi simbora o Irã, Raça Lima, vivendo um drama, o Jorge Silveira, resolveu arriscar, não parar, chuva não existe mais, não tem chuva, não tem spray na pista, e com isso, o pneu vai desgastando, ainda mais rápido, que ele é o pneu intermediário, Ricardo Vargas, 83%, bateu, olha lá, ele estourou, vamos ver no replay, isso parecia claro, para todos nós, não é que a gente, estava aqui torcendo, para isso não, mas parecia claro, que isso ia acontecer, na hora da batida, perdeu o bico, a sorte dele, que aconteceu isso, na reta dos box, a sorte dele, que foi na reta, para entrar nos box, vamos ver o Renato Zampa, como é que está, o Renato está entrando, na reta só agora, estava muito tempo atrás, mas eu quero ver, outra informação, importante aqui, tem 3 segundos, e o Jorge Silveira, vamos ver, tem 6 segundos, bom, coisas podem acontecer, se ele terminar, por volta de 3 segundos, o Zampa pode, fora da frente, vamos acompanhando, vai simbora Jorge, colocou intermediário, de novo, colocou intermediário, ele acabou errando, ficou com medo, acabou botando o intermediário, deve ter ficado no desespero, estava na última volta, olha, a diferença é de 6 segundos, 6 segundos, vamos passar rapidamente, aqui, por todos os pilotos, Lucas Fernandes, ao 17º, o Fayol, vem na décima sexta, o Wesley, o 15º, o Marcey, que é o 14º, o Rafael Chaves, o 13º, Edson Andrade, é o 12º, o Irã Lima, vem na 11ª posição, o Fernando é o 10º, o Roberto Rocha, o 9º, o Trevor Tupete, vem na 8ª posição, o Paulo Júpiter é o 7º, o Matheus Gregório é o 6º, o Lão Maltes, vem ali na 5ª posição, Pedro Severo é o 4º, terceira posição para o Gorjão, vem com tudo o Gorjão, o Zampa, olha o Zampa, acabou de dar um beijinho no muro ali também, e o Jorge Silveira, vem para vencer a corrida, a diferença é de 6.4, está tranquilo para ele, olha o Jorge Silveira, para vencer a corrida, deve ter ficado, aquela freada na cueca, mas está aí, para você amigo, o tema da vitória, já vem Jorge Silveira, Jorge Silveira, para vencer aqui, no 3º de prêmio do Canadá, Jorge Silveira, se ele para depois dos botes, meu amigo já era, comemora bastante aqui no pódio, porque esse aí passou perrengue, é verdade, Jorge Silveira volta, a vencer o campeonato, numa corrida que ele foi muito, mas muito bem, mas no final, acho que sofreu demais, poderia ter parado, uma volta, duas voltas antes, e aí we a gente, a joua, it away, agora eu ganho de cadaesa, olha o tempo, Legenda Adriana Zanotto